A CIDADE NO BRASIL Sejam todos muito bem-vindos Já quero aproveitar este momento Para trazer uma palavra da parte de Deus Para o teu coração Que está enfrentando pelejas tremendas Batalhas que só você e Deus sabe Porém, diante das pelejas Diante das guerras que você enfrenta Deus tem uma promessa sobre a tua vida Olha só o que a Bíblia nos diz Lá em Isaías 26, versículo 3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Olha só a promessa que Deus tem na tua vida Diante desta peleja que você está enfrentando Deus lhe diz Que ele tem paz para o teu coração Sabe por que muitas vezes O inimigo consegue nos abalar? Porque ele consegue roubar a nossa paz Ele consegue fazer com que Nós venhamos a nos desesperar Diante das suas investidas Mas há uma promessa da parte de Deus Sobre a mim e sobre a tua vida Então não permita que o teu coração Venha estar inquieto Venha estar aflito Sabe por quê? Porque o Senhor tem paz para a tua vida O Senhor guardarás em perfeita paz Ter paz não é ausência de guerra É você ter calmaria Em meio às grandes tribulações Então tenha paz no teu coração Neste momento Não se deixe abalar pelas investidas do adversário Não se deixe estremecer Pelas lutas do dia a dia Deus manda te dizer Ele tem paz E quando nós estamos com o coração em paz Nós tomamos decisões corretas Quando nós estamos com o coração em paz Nós conseguimos entender A realidade da situação Quando nós estamos com o coração em paz Nós não somos conduzidos Pelas circunstâncias Não Porque há paz Para que venhamos a pensar Para que venhamos a agir Para que venhamos a caminhar Segundo a vontade de Deus Então neste momento Talvez você estava A um tris do desespero Talvez você já estava A um tris De tomar uma decisão errada E Deus ele manda te falar Eu tenho paz para o teu coração Senta Respira fundo Não toma nenhuma decisão agora Porque Deus ele vai te direcionar Deus ele vai conduzir a tua vida No tempo certo Deus se manifestará Então descansa Só consegue ter paz no coração Aquele que confia nele E Deus manda te dizer É exatamente nesse processo difícil Que você está passando Que você vai ter que exercitar a tua fé É exatamente nesse momento De grandes lutas Que você e a tua casa tem atravessado Que você vai ter que aprender A depositar a tua confiança nele Que você vai ter que descansar no Senhor E sabe o que é que vai acontecer Deus vai te encher Com uma paz tão grande Que vai ter gente olhando pra você E não vai estar entendendo Por como é que você está passando Por esta situação Tão complicada Mas você permanece Com semblante de paz Você permanece tomando atitudes Como alguém que caminha com paz Você permanece Tão confiante no Senhor Como alguém que tem paz É porque Deus Ele caminha contigo Nesta prova E quando você confia E descansa nele Ele te entrega paz Então receba paz Pro teu coração Neste momento Tem pessoas que estão me ouvindo Que estavam tão inquietas Que nem conseguiam Ficar parada no lugar Nem conseguiam sequer pensar Como resolver esta situação Porque a maior guerra Não estava sendo travada Fora de você Estava sendo travada dentro No teu coração Na tua alma Na tua mente E por isso você Nem sequer estava conseguindo Raciocinar direito Mas Deus manda te dizer Que toda a fúria do inferno Que veio pra te destruir Neste dia Está caindo por terra Porque ele te entrega paz E dentro desta paz Vai ter direcionamento Dentro desta paz O Senhor vai te conduzir Dentro desta paz O Senhor vai Te pegar no colo E te dizer Meu filho Minha filha Aquieta-te Porque eu já estou cuidando De tudo Receba a paz de Cristo Neste momento Porque mais uma vez O inimigo foi envergonhado Ele pensou que você Ia tomar atitudes precipitadas Ele pensou que você Ia agir de uma maneira Incorreta Mas a partir de agora Você tem paz E você descansa em Deus E você espera em Deus E você confia no Senhor E o Senhor trabalha A teu favor Vai ter o sobrenatural Acontecendo aí dentro Enquanto você espera em Deus Com o coração cheio de paz Descansa Deus Ele é contigo Receba a paz de Cristo E confia no Senhor Amém, queridos? Guarda esta palavra profética No teu coração Que Papai Te abençoe Poderosamente Beijo grande Te amo Em Cristo Jesus Tchau Amém Tchau